Oi gente, tudo bem? Está no ar o Pode Proziar. Julho, mês de férias, assim de um alerta. Você sabia que é aquele mergulho em águas rasas? Sabe que muita gente acaba batendo a cabeça numa pedra ou no final, ali realmente num córrego, na cachoeira, num rio, até mesmo numa piscina. Esses mergulhos, eles são a segunda maior causa de deficiências e a quarta maior causa de lesão na medula? Pois é. A gente vai trazer esse alerta no Pode Proziar de hoje. Vamos conversar com o neurocirurgião, o doutor Túlio Rocha, que é especialista em coluna e vai contar pra gente, pra você, porque ele já falou pra mim, eu fiquei assim, assustada. Ele falou que pelo menos por dia chega a 10 lesões desse tipo, de pessoas que mergulham em águas rasas e acabam se machucando, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, Nayara. Obrigado pelo espaço, porque esse assunto é um assunto muito importante, realmente. Principalmente quando a gente está nessa época do ano, que são férias escolares, e várias pessoas também retiram as suas férias nesse período pra aproveitar o tempo com as crianças e decidem viajar. Goiás é um centro que tem um número de balneários muito grande. Cachoeiras, lagos, rios, clubes, as próprias piscinas particulares. Então, isso acaba gerando esse problema que é endêmico, mas que nessa época do ano acaba ficando muito mais vivo, que são as lesões da coluna por mergulho em águas rasas. Porque, doutor, a gente vê, às vezes, até o povo hoje, na era das redes sociais, quer postar tudo, né? E aí, aquele mergulho bonito, nossa, dá um post bem legal nas redes sociais. O ideal é conhecer primeiro o ambiente, saber onde que a pessoa está mergulhando, porque, às vezes, tem uma pedra ali que pode ser a causadora da lesão. Perfeito. A gente, hoje, vê no Instagram as pessoas tentando fazer uma série de imagens impactantes para ganhar audiência, para se conectar, para ganhar seguidores, para divulgar a sua imagem e isso acaba sendo muito perigoso. As pessoas têm um hábito de chegar em lugares que não conhecem, principalmente rios, cachoeiras, e, às vezes, as águas turvas são capazes de mostrar o grau de profundidade da água ou realmente se existe pedras ou outros impedimentos ali. E a pessoa acaba pulando para se mostrar ou durante uma brincadeira e isso acaba tendo consequências, às vezes, irreversíveis para o corpo da pessoa. Porque, geralmente, nesse mergulho em águas rasas, você bate primeiro a cabeça, então você pode ter um trauma do crânio, da cabeça, e, associado a isso, um trauma medular na cervical. E, quando a gente fala nessa região do pescoço, as lesões, elas podem acarretar um quadro de tetraplegia. Ou seja, sem movimento, do pescoço para baixo. Isso impacta a vida da pessoa de forma... Fica paralisada mesmo. Fica paralisada. Agora, doutor, tem os dois tipos de pulos que as pessoas geralmente dão. Aquele de cabeça, que a pessoa vai dar de cabeça e outro que pula meio que em pé. E aí, também causa uma lesão nas pernas. Explica para a gente, o senhor falou, olha, pelo menos 10 casos por dia, né? Nessa época de férias. O que as pessoas chegam? Não é fratura na perna, geralmente? É já lesão na medula, porque bateu de cabeça no fundo? Quais são as principais causas ali? Os principais efeitos no corpo, na verdade, de um mergulho desse? Nayara, na verdade, a gente acaba tendo uma combinação dessas situações. As pessoas que têm um mergulho, que eles chamam de ponta, né? Que é mergulhar a cabeça em primeiro lugar. Eles podem ter o trauma de crânio, trauma na região cervical, na coluna. E causar uma lesão medular. Mas também as pessoas que não conhecem o ambiente e que, às vezes, pulam de pé, elas podem ter desde fraturas dos pés, das pernas, do quadril e também da coluna, que está mais embaixo, que é a coluna lombar. Então, o importante é você conhecer o lugar onde você está. Antes de entrar na água, fazer uma avaliação, pisar, entrar, saber o grau de profundidade, se tem pedra ou não, para que você possa depois aproveitar o seu momento de lazer, sem ter risco de ter lesão na coluna. E a gente sabe que um outro cuidado que a gente tem que ter redobrado, doutor, é com criança. Eu tenho um pequenininho de 4 anos, ele ama piscina e ama mergulho. Qualquer criança que não gosta de ouvir aquele barulhinho e mergulhar ali na piscina, mas também é uma causa de acidente. É muito comum em criança que, às vezes, escorrega na borda, bate a cabeça. E mesmo ali que não seja nem nada muito grave, aquele primeiro atendimento, olhar, dar um galo, o que tem que se observar depois? Por exemplo, uma lesão mais forte, o que ela causa na criança? Vômito, tontura depois? Nossa, é uma pergunta super importante, porque a causa de acidentes com crianças, ela é muito grande e é muito frequente na nossa área. A gente tem que ter um cuidado, principalmente a criança, quando ela não tem a noção de perigo ou quando está com aquela brincadeira de empurrar na água. Essa brincadeira de empurrar na piscina, ela tem que ser abolida, porque as pessoas caem de um modo não preparado, às vezes batem as costas, batem a cabeça, e elas acabam se afogando. Então, o risco de afogamento nessas situações é muito grande. Outra coisa que tem que ter cuidado com as crianças que gostam de mergulhar é para que elas tenham vestes de banho adequadas, que tenham cores exuberantes, diferentes da água da piscina, para você poder identificar ela debaixo da água. Tipo uma cor neon, por exemplo. Uma cor neon, cores vermelhas, cores mais vibrantes, evitar o azul, o preto, porque ela se confunde com a água da piscina. E outra que a gente até comentou... Interessante isso, viu? É, isso é um estudo já que está se mostrando para ter cores que você possa identificar a criança lá embaixo. E outra que você me falou e que acontece muito também, principalmente com crianças, é a questão do ralo, observar se na sua piscina o ralo é um ralo adequado para que não tenha acidentes de sugar, principalmente, o cabelo das meninas, que geralmente tem cabelos maiores, e ela ficar ali presa no ralo, e sem condição de submergir, e acaba se afogando. Agora, num caso que tem muita gente, a gente sabe que é desesperador quando tem um afogamento. Principalmente em confraternizações, seja piscina, cachoeira, ainda mais quando é rio, né, doutor? Cachoeira, lago, córrego, parece que fica mais difícil de você salvar, justamente por você não conhecer ali o ambiente. Qual que tem que ser a primeira ação dessas pessoas? Pulou, caiu, bateu, voltou, sentiu dor. Como que as pessoas que estão ali em volta devem se ocorrer até mesmo para não causar um dano maior na medula, por exemplo? O que a gente orienta, Nayara, é que as pessoas que estão envolvidas ali durante a atividade de lazer, elas possam uma cuidar da outra. Sempre quando for mergulhar, tem uma pessoa para estar olhando, porque quando você tem acidente com uma pessoa por mergulho em águas rasas, o trauma de crânio ou o trauma na coluna cervical, aqui no pescoço, ele às vezes é tão grande que muitas vezes a pessoa morre por afogamento e não pelo trauma. Porque às vezes ele fica desacordado, ele fica sem força. Então a primeira medida é você retirar a pessoa da água, porque senão ela morre afogada. O segundo passo é você colocar ela de um modo tal que você possa manter as funções respiratórias. Então, um pouco de lado para que ela possa respirar, chamar o atendimento especializado, SAMU ou a parte de bombeiros, porque eles vão dar o socorro e evitar ficar manipulando a pessoa, porque você não sabe o grau de lesão que ela teve e às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Então, é tirar da água, colocar num ambiente que seja um ambiente propício para ele respirar e chamar a ajuda especializada. Doutor Túlio, nesse mergulho em águas rasas, é isso que eu ia perguntar para o senhor. Geralmente, como que é que essa pessoa, né, desse futuro paciente, o que ele sente ali? Geralmente desmaia quando é de ponta e machuca ou não? Chega a voltar, mas com muita dor fica tonto, desorientado? Olha, uma das condições piores é quando a pessoa não desmaia, mas ela teve uma lesão, um dano medular tal que ela perde o movimento de braços e pernas. Instantaneamente? Instantaneamente. Então, ela está consciente, submergida e ela não consegue aflorar. Então, aquele momento é um momento desesperador. Agora, se você teve mergulho em águas rasas, conseguiu sair daquele ambiente, mas você está sentindo dor no pescoço ou dor nas costas, está sentindo as mãos formigando, diminuição da força muscular ou alterações de alguma das funções, principalmente a urinária, é importante que se faça uma avaliação a mais precoce possível, porque você pode ter tido um dano medular, que não seja de grande magnitude, mas que ele, se não for tratado, pode levar a uma lesão futura muito maior. Agora, doutor, essa pessoa que perde o movimento imediatamente, instantaneamente, isso quer dizer que ela vai ter essa, a consequência dela já está dada, ela vai ficar, de certa forma, ou tetraplégica, ou paraplégica, ou não? Isso pode ser algo de momento? Não, isso pode ser algo de momento. Um choque, por exemplo. Um choque, a gente tem uma síndrome, que é uma coisa que acontece nesse momento, que chama síndrome centro-medular, que é quando a pessoa tem um impacto com a medula, a medula sofre um choque, ela para de funcionar temporariamente, mas depois ela volta a funcionar completamente. Agora, as pessoas também podem ter impactos que ele tem danos ósseos, e esse osso da coluna comprimir a medula, e o paciente ficar tetraplégico de forma temporária. Então, se você consegue auxiliar e ter ajuda especializada, ele pode ser submetido à cirurgia, e as cirurgias, elas têm resultados muito otimistas. Então, com a ajuda especializada, tratamento adequado, o paciente pode sair de uma situação de tetraplegia e voltar à normalidade. Somente quando existe dano medular completo, quando a medula cessa, que ela corta, é que é difícil você reabilitar o paciente. Mas, às vezes, ele está só tendo uma compressão. E uma vez que você retira essa compressão, ele volta até a normalidade da sua função. Por isso que o atendimento imediato, ele é a melhor opção. É, o atendimento tem esse tempo também, porque, às vezes, a gente pensa, né, a pessoa está longe, está numa cachoeira, por exemplo. O tempo também, ele é primordial? É, é tempo dependente. Essas coisas são tempo dependentes. Mas, graças a Deus, a gente, com advindo dessas melhoras das práticas, da recepção do paciente com uma necessidade de urgência ou emergência, as unidades de atendimento, elas melhoraram demais. Hoje, praticamente todas as cidades do nosso estado, nós contamos com equipes, tanto de bombeiros, quanto de SAMU, que estão capacitadas a atender esse tipo de urgência e emergência. E os primeiros socorros que eles concedem ao paciente, eles são fundamentais para que, lá na frente, o tratamento deles seja um tratamento de sucesso. Então, essas lesões, óbitos, essas causas maiores, elas melhoraram demais com o serviço de urgência que tem se implantado no país ao longo do tempo. Isso é importante, né? E para aquele que teve uma lesão leve, precisou ser hospitalizado, aquelas pessoas que dão entrada no hospital, geralmente a recuperação demora, quando é dano na medula, mesmo que leve? É. A pessoa tem que ter em mente que o tecido neurológico é um tecido preguiçoso. ele tem uma dificuldade muito grande de recuperação. Então, quando você tem um dano medular, ele pode ser total ou parcial. Se ele for total, a necessidade de tratamento e acompanhamento é muito maior. Se ele for uma lesão parcial, ele tem chances de se recuperar até completamente, mas ele tem que entender que isso leva tempo. Então, o paciente, ele tem que ter muita persistência no seu tratamento, porque se ele for bem direcionado e orientado para um profissional adequado, ele vai ter a sua reabilitação atingida. Agora, doutor Túlio Rocha, que é neurocirurgião, aqui contando para a gente, passando algumas orientações. Vamos reforçar essas orientações, doutor? O senhor falou uma coisa essencial, essa brincadeira de empurra-empurra, esse mergulho em local que você não conhece. Aliás, o pessoal está, por exemplo, na época do Araguaia agora, o pessoal está de lanche, andando de um lado para o outro, mas não conhece se tem barranco, se tem pedra. O que tem ali debaixo daquele rio? Às vezes, ancora a lancha no lugar que você desconhece e dá um mergulho. É, uma das principais causas dos acidentes é o desconhecimento da área que você está. Primeiro, as pessoas não conhecem a área. Segundo, às vezes, não estão habilitadas com os veículos náuticos. Terceiro, não usam as medidas de proteção, principalmente os coletes salva-vidas. É muito comum você observar a pessoa, caiu, mas estava sem colete, acabou acontecendo um acidente. Coisas que poderiam ser melhoradas, tratadas, não precisava ter acontecido. Então, uma série de fatores que você observa que leva a pessoa a ter um insucesso. Então, se você vai para um balneário, tenha atenção com relação ao ambiente, conheça o primeiro, vá com um guia, uma pessoa mais experiente, faça uma avaliação do lugar que você está, use as medidas de proteção, seja de capacete para as cavernas, seja de colete salva-vida para a água, seja de cordas específicas para quem faz rapel. Então, tenha um treinamento para você ter a sua prática de lazer com segurança, porque nada vale você ter sua vida modificada por uma lesão da coluna que poderia ter sido evitada, viu? E o álcool é um problema. E o álcool dificulta nessa recuperação? Dificulta demais. Nesse tratamento, enfim. Nessa época do ano, principalmente a época do Araguaia, em julho agora, nós vemos uma alta incidência de acidentes relacionadas ao uso abusivo de álcool. As pessoas perdem a noção de tempo, de lugar, e aí começam aquelas brincadeiras que sempre terminam em tragédias. Então, evite o uso abusivo de álcool. Viu, né, gente? Vamos tomar cuidado redobrado, principalmente com a criançada também. Como disse o doutor, eu acho que o senhor tocou num ponto muito importante. Quando estiver ali em família, em amigo, sempre escolhe alguém, né, para que não esteja bebendo ali, para prestar atenção em tudo que está em bom. Um cuidar do outro. Um cuidar do outro. É isso aí. Férias tranquilas, né? Férias tranquilas. Mergulho de cabeça, mas com muito cuidado. Doutor Túlio Rocha, muito obrigada, viu, pelas suas explicações. Que bom falar disso, porque é um hábito comum das pessoas fazerem, até essa brincadeira de empurra-empurra, mas nem todo mundo sabe que pode ser muito perigoso. É verdade. A gente não perde por a gente ter um pouco mais de cuidado com as coisas que a gente vai fazer. Então, se você quer ter um atividade de laser bacana, passar um final de semana legal com sua família, com seus amigos, tenha atenção, a gente, bastando algumas situações que a gente pode ajustar para evitar que a gente tenha dessabores nisso aí. Túlio Rocha, neurocirurgião, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Obrigado, Ana. Esse foi o nosso Pó de Proziar. Ó, férias é para curtir, viu, gente? Então, boas férias para vocês. Até a próxima! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti